O Contrabadista cumpriu a palavra Assim, com a Estrela Fulcro ao seu alcance E sem sequer parar num bar O nosso herói navegou pela noite O seu destino... A aventura! Oh! Não te estarás a esticar, Ampito! Tens a certeza de que queres entrar ali, amigo Estas orelhas já ouviram histórias muito perturbadoras sobre esta ilha Aquela estrela é a minha única esperança de encontrar o Clank Não vou partir de Murdgross sem ela Pronto, está bem Mas não posso deixar o meu cliente preferido partir sem poder extra de fogo Por que não levas estas armas? Encontrei-as a boiar perto da ilha Ulavar O que é uma garanciosa? Para que se atreve a entrar na Enseada Darkwater Diz-me o Trom E reza para que já o tenha ouvido antes Capitão? Será possível? Não te pareces com ele Mas já lá vai muito tempo E os meus olhos não são o que eram Se és mesmo Darkwater Tens por vá-lo Lutando como ele Bravo Capitão, Bravo! Se tivesse braços, mantia Palma Bem-vindo a casa meio pirata Pode sentar Estas proteções para que me deixe aqui Ótimo Estava mesmo a pensar que precisava de mais armadilhas BATITÃO P edge, olha Aquela casveira deve ser a sala do sordo Darkwater O Darkwater devia ter alguma forma de atravessar a lagoa Anda, temos de investigar a ilha Tchau, tchau. 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 Fantástico, fantástico. Foi uma bela melodia. Eu até dançaria a giga, mas alguém me levou as pernas. Há uma última parte que tens de tocar, amigo. E aqui vai ela. Ah, és mesmo tu, capitão. Ninguém brinca com as teclas como tu, é verdade. Aqui tens os degraus de que precisas. Passa e diverte-te. Bom trabalho, Ratchet. Vá lá. Um já está. Só faltam dois. Tchau. 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 Ei, estas instalações estão reservadas para o capitão Angstrom Darkwater. Quer dizer, Darkwater. Prepara-me uma bebida e poderás passar. É simples. Eu dou-te os ingredientes num estilo desnecessariamente codificado e bizarro. Tu pisas os interruptores na ordem correta. Percebeste? Um pouco amargo e que gela até os dentes. Acrescente a esperança e os piratas vão para casa contentes. Os teus ingredientes estão corretos, mas a ordem está errada. Um pouco amargo e que gela até os dentes. Acrescente a esperança e os piratas vão para casa contentes. Um pouco amargo, mas uma quantidade certa de truta. Uma bela mistura. Muito bem. Aqui vai a tua próxima bebida. Quando Ina experiente, tendo o sangue quente por um punhado de ouro até um homem honestamente. Licor de limão e uma boa porção de groco para o cérebro. Conseguiste outra vez? Afinal, sempre pode ser o Darkwater. Muito bem. Aqui tens a última bebida. A alegria da primavera e a tristeza do inverno acrescentam um raio de sol para descanso eterno. Nada mal. Está um pouco amargo, mas uma pitada de fezes torna-a agradavelmente parecida com o Chateau de Assalte. Conseguiste! Bem-vindo a casa. Permite-me entregar-te os degraus. Um pouco amargo, mas um pouco amargo, mas um pouco amargo. O que é isso? Aquelas ruínas estão a ser uma pessoa estranha na parede Que seja projetada à sombra de um rosto do passado Dessa forma está a criar suspense, criar suspense, criar suspense Correta! Podes passar! Despera um pouco, Capitão Darkwater E de bom provar se és mesmo tu, demonstrando as tuas capacidades com a espada Dá uma armadilha! Veja só que os adversários estão a travar Como você pode fazer os jogadores? Triste uma armadilha... É handed a mão! Uma armadilha é o nosso próprio moral É pronta para o nosso 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 trabalho Não, não há o nosso papel Eu vou fazer o nosso papel Se encontrar o nosso papel Você vai fazer as suas armas Acabou o seu papel E para o seu papel O que é isso? 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 Tem sido demasiado matadiço para ser deixada respirar o ar do capitão Tens algumas últimas palavras antes de eu expetar a lança pela carcaça? Tens uma língua afiada, rapazola Eu mesmo te acordarei assim que acabarmos Vamos lá. 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 Vamos lá.